O que que aconteceu? Fiz o que eu falei, senhor. Se eu estiver conversando com ele, que eu vou ver se consigo ligar pro tenente. O cara me estupou, me chamou pra usar o crack no hotel. Aí chegou lá, tinha um cara lá dentro, certo? Aí falou, agora você vai me dar o cu. Então eu vou te matar. Tinha dois, o que é que eu podia fazer? Deixei ele comer. Quando eu saí, fui da parte política. Ele já chamou o cara, caralho. Mas você deixou ele te comer, caralho? Ah, mano, dois contra um, você queria que eu fizesse o que? O cara, mano, lá dentro. Foi só um, só ou foram os dois? Os dois comeu? Não, só um. Que que é? Que ele mandou você baixar a calça ou ficar de quatro? Como é que foi, caralho? Foi isso aí, mano. Vou pegar. Hã? E aí, o que que você vai fazer? Você vai lá no... Você vai dar parte? Vou dar queixo e vou vazar pra minha terra, mano. Não, eu quero justiça isso aí, mano. Não, então, mas tem que ir lá, meu. Mas o cara comeu o teu cu, você vai deixar barato? Ah, mano, fazer o que? Se os caras tá tudo por aí lá, mano. O cara já saiu atrás de mim de revólver, já quis sair estudando porra. E aí, mas não sangrou, não? Não, não sei nada. Deu uma cuspida ou não? Ixi, mano, meu cu tá todo estourado, mano. Vixe, ó. Que desgraça, mano. O cara ele pintou. Hã? Tamanho que era? Não, mano, hein? Hã? Ah, não, não, mano. Tô com o seu assunto, não, porque ela já tá lá. Você gostou, não? Gostou o cara lá, mano. Com tudo arrebentado.